Desde que assinou o contrato para adquirir a tão sonhada moto, a vida do Antônio se transformou num verdadeiro pesadelo e muitos problemas de saúde. Aos 54 anos, o vigilante está desempregado, desde que a empresa em que trabalhava fechou as portas em Goiânia e deu cano em quase 500 funcionários. Vivendo de bicos, o Antônio viu o anúncio dessa empresa na internet, prometendo a venda de moto financiada até para quem tem restrição no SPC e Serasa. Como está com o nome sujo, o vigilante imaginou que conseguiria comprar a moto e assim poderia retornar ao mercado de trabalho. Ele diz que procurou a empresa Agilize Motors, que fica no setor dos funcionários em Goiânia e chegou até a escolher o modelo da moto que seria financiada. Eles recebem você bem, te oferecem uma água, um cafezinho, sentam você na mesa, te mostram a moto que você escolheu, né? Olha, a moto muito bonita, partida, freia disco, né? Você já é habilitado? Sou, tal. Então tudo bem, nós vamos... Tem inclusive uma exposição de moto. É, uma exposição de moto. A moto, se você falar o que quer, eles conseguem a moto. E aí, depois que você passa a entrada de 1.200, que eles exigem, aí a conversa muda. O contrato para a compra da moto foi assinado em outubro do ano passado. Antônio diz que pagou 1.200 reais como entrada e o restante seria dividido em 36 prestações mensais de 218 reais. O vigilante afirma que a empresa teria prometido que em, no máximo, 60 dias, ele estaria assinando o contrato com o banco e, em seguida, poderia pegar a moto que estava exposta na loja. Quase cinco meses depois, Antônio não conseguiu financiar a moto. E a empresa, apesar de ter prometido, não devolveu o dinheiro da entrada. Liguei, nós vamos devolver só 500 reais no dia 20 de fevereiro de 2023. Olha só, outubro de 2022 para 20 de fevereiro de 2023. E só iria devolver... 500. 500 reais. Aí eu, não, tudo bem. Eu já estou perdido mesmo, eu estou doente com essa situação. Minha esposa é que está fazendo feira em casa, entendeu? Minha esposa tem isso para a Bento de Saúde. Isso aí veio para mim o sentimento da gente, rapaz. Então, vocês vão devolver o dinheiro dia 20? Vamos. Quando foi dia 20, eu liguei. Ele falou, não, rapaz, eu estou indo ao carnaval. Falei, moço, eu odeio o carnaval, eu não vou em carnaval. Entendeu? Você fez um compromisso comigo, rapaz. Dia 20 e agora? O que é que faz? E aí ele falou o quê? Aí ele falou assim, não, vamos ver para março o que a gente faz. Eu falei... Você acredita que eles vão te devolver esse dinheiro? Não, acredito não, nossa. Acreditando que tenha caído em um golpe, Antônio diz que desenvolveu síndrome do pânico. Chegou a ser internado com problemas de pressão arterial e já perdeu 12 quilos. O vigilante diz que passou a fazer uso contínuo de medicamentos, depois que fez negócio com a empresa que oferece financiamento de motos. Eu estou com problema de saúde muito sério, entendeu? Abalado. E qualquer coisa, uma criança que fala alto comigo, rapaz, eu não, eu já tive três desmaio. Desmaio no banheiro esse dia sozinho. E você nunca teve problema de saúde? Eu tive esse problema, entendeu? Aí sinto dores terríveis no peito, entendeu? Por causa do nervosismo que eu passei, entendeu? Fui muito humilhado, servi de chacota para os outros, entendeu? Cadê a moto e tal? Que eu falei para os meus companheiros, né, rapaz, consegui minha moto, meu sonho. E aí, olha como é que eu estou. Eu não como direito, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Além do suposto prejuízo aí de R$ 1.200 que o Antônio pagou para a empresa e também os problemas de saúde que ele está enfrentando, ele passa por uma outra situação. Para conseguir voltar ao mercado de trabalho, ele precisa renovar junto à Polícia Federal, aqui, né, o pote de arma e também fazer o curso de reciclagem. Então, esse dinheiro que ele deixou na empresa acabou atrapalhando esse outro problema. E sem esse curso, ele não consegue buscar emprego, porque toda empresa que você procura exige esse curso. Exige a reciclagem. É lei, né? Só podemos trabalhar de vigilante se nós tivermos que a reciclagem disso. E está vencida a sua reciclagem. Vencida. Então, sem essa reciclagem, você não consegue? Não adianta nem distribuir currículo, que é a primeira coisa que a empresa pergunta. São duas perguntas viáveis, né? Transporte próprio, no caso a moto, e a reciclagem em dias. Mesmo que você não tenha a moto, mas estando com a reciclagem em dias, as portas se abrem, né? Mas hoje eu não tenho condições nem de pagar a minha reciclagem. Quanto é que custa essa reciclagem? Hoje, ô Luários, é com documentação, né, tudo, apostilhas que tem que comprar, almoço, que a gente tem que almoçar no local, que são uma semana de reciclagem, né? São, eu, é de 8 horas da manhã até as 5 da tarde, entendeu? E vai ficar em torno aí dos 800 reais, tudo, né? Eu não tenho condições hoje. Hoje, esse dinheiro serviria hoje para fazer a minha reciclagem e eu voltar ao mercado de trabalho. Quando liga na empresa, Antônio sempre ouve a mesma resposta. Acompanhamos uma dessas conversas. Eu comprei uma moto aí, dei a entrada, no dia 14 de outubro. E aí não foi aprovado o meu nome, entendeu? E ficaram de devolver o meu dinheiro. Até hoje, rapaz, nada. Aí me passaram para um tal de Rodrigo, entendeu? E todo dia ele muda a data, até hoje não recebi nada. O que eu posso fazer, o senhor vai requisitar aquele tricotato com você que eu tenho a reciclagem de exploração? Pois é, mas não adianta não, ele não atende, não. Antônio registrou ocorrência na Polícia Civil contra a empresa Agilize Mótures. Titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, esse delegado diz que muitas denúncias já foram feitas da polícia contra a Agilize e outras empresas que atuam da mesma forma. Em todos os casos, os clientes fazem o mesmo relato. Eles dão essa garantia de que será financiado, mesmo com restrição, junto ao Serasa, por exemplo, e ele dá facilidade para o consumidor, o que faz com que o consumidor assine o contrato sem mesmo se atentar ao que está assinando. Diferentemente do que é proposto ali pelo representante da empresa, que informa ao consumidor que aquele valor seria entrada no valor da motocicleta, essa taxa é uma taxa de prestação de serviço. Pelo menos é o que consta nos contratos assinados pelos consumidores. É como se fosse um despachante, né? Exatamente, faz esse intermédio com a instituição financeira e o consumidor. Criada em 2020, a empresa Agilize Mótures, limitada, tem como atividade principal auxiliar serviços financeiros e fazer a intermediação e agenciamento de serviços e negócios. O Antônio não é o único cliente a ter problemas com a empresa. No site do Tribunal de Justiça de Goiás, encontramos quase 50 processos movidos contra a Agilize Mótures e o dono da empresa, Francisco Bruno Souza Félix. Nesse site de reclamações de consumidores, também existem dezenas de denúncias contra a empresa. Em todos os casos, os clientes relatam que pagaram pela entrada, mas só depois descobriram que o financiamento não foi liberado. A maioria das reclamações não foi resolvida pela Agilize. Na frente do Antônio, ligamos da empresa e nos passamos por interessado em comprar uma moto. O vendedor fez a mesma promessa para a nossa equipe, a de conseguir facilitar a compra de uma moto, mesmo para quem está com nome sujo no mercado. O titular da Delegacia de Defesa do Consumidor afirma que, na maioria dos casos, os vendedores prometem para os clientes que o financiamento vai ser liberado, mesmo para quem tem o nome sujo no SPC e Serasa. Só depois descobrem que o contrato assinado promete apenas a intermediação entre o cliente e os bancos. O valor pago, na verdade, não é a entrada do financiamento, mas sim a taxa pelos serviços de assessoria. Esse é o artifício que eles usam até para conseguir captar os clientes. Eles dão essa garantia de que será financiado, mesmo com restrição, junto ao Serasa, por exemplo, e ele dá facilidade para o consumidor, o que faz com que o consumidor assine o contrato sem mesmo se atentar ao que está assinando. Fomos até a sede da Agilize Mótures, no setor dos funcionários em Goiânia. Na calçada e dentro da loja, vimos várias motos novas e usadas. Pedimos para falar com o responsável pela empresa, mas quem nos atendeu foi esse funcionário. Ele negou que a Agilize esteja enganando os clientes, prometendo liberar os financiamentos. Como é que vocês fazem financiamento para quem está com o nome sujo? Não faz financiamento para quem está com o nome sujo. Eu liguei e falei com a funcionária daqui, que prometeu que mesmo com o nome sujo, nós temos gravações. Nós fizemos gravações falando com o funcionário. Informação errada. Mas todas as pessoas que procuraram, inclusive a polícia, estão erradas? Não, inclusive todo mundo que teve esse problema, a gente está buscando resolver. Inclusive na polícia, a gente já foi, vai atrás do cliente, faz o ressarcimento. Francisco Bruno Souza Félix, dono da Agilize Motors, aparece na Receita Federal como sócio administrador de várias outras empresas. Algumas ativas e outras já fechadas. Tem um bar em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. Um restaurante no centro de Teresina, no Piauí. Francisco Bruno também já foi dono de uma empresa com nome curioso, Conquiste Crédito para Quem Acredita, que funcionou no setor dos funcionários em Goiânia. Essa outra empresa, que também oferece assessoria em serviços financeiros, pertence a Francisco Bruno. Fomos até a Realize Limitada, que fica na Avenida T2, no setor Bueno, em Goiânia. Curiosamente, quem nos recebeu foi o mesmo funcionário que nos atendeu na sede da Agilize. As explicações dele são um tanto confusas. Preste serviço para as duas. Mas aqui, qual é o ramo dessa aqui? Aqui é só financiamento, se aprovar o nome. Pois é, meio lá? Lá é que faz a consultoria. E aqui o que? Aqui é promissória à vista. Tudo francês. Isso, aí vai começar a alugar moto aqui também. Diante de tantas denúncias contra empresas que pedem entrada para facilitar o financiamento de veículos, o delegado faz um alerta. Primeiramente, ele pode fazer uma pesquisa com o CNPJ dessa empresa. Pesquisa junto ao Poder Judiciário, pesquisa junto aos órgãos de defesa do consumidor, a Polícia Civil. Nos próprios sites de reclamação, ele pode ir jogando o CNPJ da empresa lá, digitando, ele vai ter informação se é uma empresa idônea, uma empresa que está tendo problema na praça. E isso já facilita. O segundo passo é verificar se existe esse bem, no caso específico, estamos falando de motocicleta, ir até a empresa, ver o bem realmente, se está na condição que foi oferecida a ele. E, por fim, no momento da assinatura do contrato, o consumidor deve atentar realmente se o que está escrito no contrato, o que está disposto ali, é realmente aquilo que foi acordado entre ele, verbalmente, com o representante da empresa. Por telefone, tentamos falar com Francisco Bruno, dono da Agilize Motors, mas ele não atendeu nossas ligações. Através de mensagem enviada por um aplicativo de celular, o advogado da Agilize prometeu solucionar os problemas dos clientes. Pediu à reportagem contatos das supostas vítimas, e informa que no começo do ano fez vários acordos com clientes. Na mensagem, o advogado afirma ainda que a Agilize vem passando por uma reformulação administrativa e jurídica, e estaria, inclusive, reformulando o contrato para dar mais transparência aos clientes. O advogado garante na mensagem que a Agilize não aceita a oferta de qualquer tipo de garantia, e já fez diversas entregas com clientes satisfeitos. Apesar das afirmações feitas pelo advogado da Agilize, quem se diz vítima da empresa de intermediação de financiamentos não esconde a frustração e a revolta por ter ficado no prejuízo. O vigilante Antônio Gilson cobra a devolução do valor pago por ele para a Agilize Motors, e deixa um recado para os responsáveis pela empresa. Eu queria que eles se conscientizassem de que eu sou um ser humano, um trabalhador, um pai de família, que passei noites em claro, eu peguei R$ 1.200,00, o salário mínimo todinho, passei para eles, que eles se colocassem no meu lugar. Eu estou doente hoje, com problema artélico, problema do coração, eu já quase enfartei por essa situação, deixei de comer, deixei de comprar, de realizar sonhos, para dar esse dinheiro na entrada, que é um grande sonho que eu tenho. Eu estou doente hoje,